Boletim TV Universo Olá, uma boa tarde. Eu peço licença para entrar na sua casa e trago agora os principais destaques da primeira edição do Boletim TV Universo. Operação em comunidades da Zona Oeste deixa mais de 3 mil crianças sem aulas. Acusado de assassinar vascaíno se entrega à polícia. Hoje, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024. Está no ar o Boletim TV Universo. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal, o São Gonçalo e Radiomania. Operação policial na Vila Aliança tem impacto direto no dia a dia de pessoas que moram na região. Dez escolas ficaram fechadas e 3 mil alunos ficaram sem aulas. Moradores em pânico em meio ao tiroteio. Diversas vias foram obstruídas, impedindo a progressão policial. Agentes do 14º Batalhão foram atacados a tiros. Os militares prenderam dois suspeitos. Com eles, foram encontrados uma pistola, uma granada e material entorpecentes. Barricadas foram retiradas das ruas da comunidade Vila Aliança, em Bangu. As ações estão sendo realizadas por equipes de diferentes unidades da Polícia Militar. Sobe para nove o número de mortes por dengue no Rio de Janeiro e 63 óbitos estão sob investigação. A repórter Lara Neves traz detalhes da atual situação da dengue no Rio. Projeções da Secretaria Estadual de Saúde indicam que o Rio de Janeiro vive a pior epidemia de dengue da história. Os casos estimados teriam ultrapassado o total de 25 mil pessoas em todo o estado entre os dias 4 e 10 de fevereiro. O estado do Rio já acumula quase 80 mil casos de dengue. O total de mortes subiu para nove, mas esse número ainda pode aumentar, já que outros 63 óbitos estão sendo investigados. As regiões com a maior incidência de casos, segundo dados do Centro de Inteligência em Saúde, são a Noroeste, Serrana, Médio Paraíba e a Costa Verde. O Médio Paraíba também acumula o maior número de mortes, 4. Em seguida está a região metropolitana, com três óbitos, sendo dois deles na capital. Enquanto isso, a vacinação contra a doença está sendo realizada em crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos em 12 cidades do estado, entre elas a capital e 11 municípios da Baixada Fluminense. No Rio, as autoridades de saúde estão preocupadas com a baixa adesão à vacina, que ainda não chegou a 10% do público-alvo de 140 mil crianças. A Secretaria acredita que os números só devem começar a cair a partir da penúltima semana do mês de abril. Homem procurado pela justiça se entrega na Delegacia de Homicídios de Niterói. Investigações apontam que ele executou o torcedor do Vasco no bairro Gradim, em São Gonçalo. Carlos Eduardo de Azevedo, de 43 anos, se entregou na Delegacia de Homicídios de Niterói, duas semanas após a morte do torcedor e influencer vascaíno, Mauro Jorge Monteiro Canelas. Câmeras de segurança flagraram o momento em que Carlos cerca o carro de Mauro Jorge, que, após breve discussão, é golpeado por objeto cortante. O torcedor do Vasco morreu no local. Carlos prestou depoimento e já foi transferido ao sistema prisional do Rio de Janeiro. Um carro pegou fogo na BR-101, sentido Niterói, deixou o trânsito complicado no fim da manhã de hoje. O carro bateu na grade de proteção antes de pegar fogo. Motoristas que passavam pelo local registraram o veículo totalmente incendiado. Agentes da Arteres Fluminense e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para conter as chamas. Ninguém ficou ferido. E assim a gente completa a primeira edição do Boletim TV Universo. Você é meu convidado a se inscrever em nosso canal no YouTube, arroba TV Universo 32. Você vai ativar as notificações, deixar o seu like, os seus comentários e, claro, ficar muito bem informado. Eu volto logo mais à noite para atualizar as principais informações do Rio e da região metropolitana. Tenham todos uma boa tarde.